Fala aí galera, beleza? Francisco Freitas por aqui, mais um vídeo para o canal Olha só, estamos aqui nas margens da transamazônica É verdade Rodovia transamazônica, mais precisamente aqui no posto Trevão, tá certo? Aqui próximo de Miritituba Ok, viemos aqui fazer um descarregamento, tá bom? Descarregamos ontem E aí, estamos aqui no posto Trevão e vamos fazer um carregamento amanhã Não vai não, ele não vai não Fertilizante, tá bom? Ali para a Sinop Ok, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês Nós vamos fazer um almoço daqui a pouco Vamos ali na cidade fazer uma compra, né? Porque aqui a gente está meio longe da cidade, o posto Trevão E nós vamos fazer uma compra ali Está eu juntamente com o meu amigo o carro Tá bom? E nós vamos fazer ali um almoço daqui a pouco Beleza? Tudo certo? É! A coleguinha chegando aqui no pátio, correndo muito Então é isso aí pessoal Vou mostrar para vocês No vídeo de hoje O almoço O meu amigo o carro está me devendo almoço Aham Sei Ele vai fazer para nós ali Ok E aí pessoal, tranquilo? Nesse momento aí nós estamos Voltando do mercado Pegamos uma carona aí Nessa caminhonete Aqui como eu falei para vocês É difícil o acesso É do posto Trevão Até na cidade é um pouquinho longe Então o jeito foi a gente pegar uma carona, né? E o que a gente encontrou Foi essa caminhonete aí Que nos deu uma carona Ele Pessoal bacana Uns amigos que a gente conheceu aqui Aqui em Miritituba Então ele Ele nos levou no mercado Fizemos a nossa compra E agora nós estamos retornando ali para o posto Trevão Para nós fazermos ali então O nosso almoço Tá bom? Compramos frango Compramos umas coisas aqui Tá bom? Usar pretrecho Para nós então fazermos o almoço Tá bom pessoal? Aí eu coloquei um áudio aqui Porque eu não consegui filmar É, aliás O áudio ficou muito ruim no vídeo Então eu editei um outro áudio aqui Tá bom? Para vocês entenderem Como vocês podem ver aí O vento É muito Muito forte, né? Devido a caminhonete Está em movimento E aqui a gente pode Não parar A gente pode andar, né? Caminhonete Desde que seja com segurança, né? Ok pessoal? Então agora nós vamos partir para O nosso almoço Beleza? Pessoal estamos aqui de volta Puxa vida Mas que azar Ok Já fomos na cidade ali Fizemos A compra E o meu amigo Cabo Ele está fazendo ali O almoço É claro Beleza? Vou ver como é que ficou Vou ver como é que ficou O almoço ali do meu amigo Cabo Aqui estão As nossas caminhões aqui Nessa máquina Tá bom? Vamos ver ali Como é que ficou O rango O Cabo fez o almoço ali Vamos ver como é que Como é que está o almoço aqui Se está no jeito Se dá para Aí ó Estamos aqui com o meu amigo Cabo Acabou de fazer o almoço E aí Cabo Como é que está as coisas aí? E aí Jacaré Bateu não isso? Bateu não Que dia foi isso? Está pronto o rango aí não? Dá para Vamos ver, cara É? O que é que tem para nós aí? Pirãozinho De frango Olha aí rapaz Um arrozinho Branco no alho Arrozinho no alho Rapaz Franguinho ao molho Franguinho ao molho É básico Mas já Bem temperadinho É um jeito É isso aí pessoal Dizem que quem tem um amigo Tem tudo Encontrei o amigo Cabo aqui E já fizemos uma parceria Vamos fazer um suco de geladinho Olha É isso aí Tem que ter um suco Para complementar pessoal Olha aí a cozinha Essa aqui é a cozinha do meu amigo Cabo Bem ajeitadinho Vem aí Bem organizadinho Vai dar uns parabéns para ele aí Porque realmente Merece né Acaba ajeitoso aí Acaba a via foi do quartel É Uma foi Não sei Então isso é muito gratificante É isso aí Cabo Valeu Beleza pessoal Então é isso aí Esse foi o nosso dia aí né Tá sendo o nosso dia Então vamos Vamos almoçar ali hein Almoçar para E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal